A minha alma, desde esta frente, sinto por ti, e nem só a cor, eu te adoro, sinto por ti, e nem só a cor, eu te adoro, pra te viver, hoje, oh Senhor, por todos. Mas tem alguém que nessa terceira estrofe, o Senhor entrega pra você uma grande vida. Me perdoa, os nomes jornais, o malarico, os ancientes presentes, o monjai, mas sabe, assim, para que me dava com o malarico, de alguém entrando dentro de uma casa pegando fogo, tirando a perrinha, tirando uma criança, imagina a alegria de uma pessoa que faz isso, mas espiritualmente tem alguém que está aqui dentro da sua casa, está pegando fogo há tanto tempo. Esse hino fala da história de Ana, e agora esse povo vai trabalhar como bombeira, vai te tirar pra fora. Primeira coisa que você vai encontrar é com o bom de língua que há tanto tempo. Comunhão, não force o instrumento, force a sentir Deus, mas o instrumento não. Comunhão, não force o instrumento, force a sentir Deus, mas o instrumento não. Comunhão, não force o instrumento não. Comunhão, não force o instrumento não. Comunhão, não force o instrumento não. Amém. 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 Amém.